Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 30 de outubro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública sobre a Lei de Organização Básica de Bombeiros e Policiais Militares. O presidente da comissão, o deputado Firmino Paulo, do PSDB, recebeu de presidentes das entidades uma cópia da lei que representa os bombeiros e policiais militares. Na reunião, além dos deputados Evaldo Gomes e Firmino Paulo, participaram também representantes de entidades representativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Em pauta, a Lei de Organização Básica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e a Lei das Promoções. As duas mensagens encontram-se com o governo do Estado para análise, mas os militares querem o apoio do Poder Legislativo. Na oportunidade, o presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Firmino Paulo, garantiu agendar uma reunião com o governo para discutir o assunto. Os representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e Militares nos procuraram para apresentar um plano estadual de segurança pública de reestruturação de todas as carreiras dos policiais militares e bombeiros militares. Eles apresentaram hoje esse plano. Por sinal, verifiquei aqui rapidamente, mas muito bem feito, muito bem elaborado pelas associações. Uma ideia que saiu em conjunto, um pensamento conjunto de todas as associações, ou seja, não há divergência dentro da Polícia Militar e do Bombeiro Militar sobre esse plano. Esse é um passo importante para que possamos avançar nessa questão. Na avaliação dos militares, as duas propostas garantem a categoria mais certeza em relação ao futuro e o reconhecimento dos direitos no presente. As propostas, elas diz respeito à lei de organização básica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, novos efetivos, novas distribuições de policiamento na capital e no interior para garantir o policiamento melhor para o povo do nosso estado, mas também tem alteração na legislação de promoções de praças e oficiais. A Comissão de Segurança recebeu as associações que fazem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros no estado do Piauí. Recebemos um plano elaborado pelos mesmos, um debate amplo entre a categoria. É um plano que nós cobramos, inclusive, no início do ano, ao governo do estado. E esse plano chega agora aqui a esta casa, não feita pelo governo, mas pela própria classe, dos militares e do Corpo de Bombeiros. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. Durante a sessão plenária, as ações administrativas do Poder Executivo Estadual para a cidade de Picos foram destacadas pela deputada Belebedeiros do PSB. A parlamentar é uma das representantes do município modelo na Assembleia Legislativa Piauiense. Nós estamos felizes, aos poucos, o governo do estado tem retomado as obras que estavam praticamente um ano paralisadas. Especialmente no que diz respeito ao asfalto, ligando comunidades que distam 13, 17, até 20 quilômetros da cidade, já estamos com parte dessas obras já retomadas. Estamos muito felizes porque temos lutado muito no que diz respeito ao maior fluxo de veículos dando ao povo daquela cidade segurança. E agora as pontes da BR já estão sendo também retomadas. Uma das pontes já está concluída. A segunda ponte já tem um lado totalmente duplicado. E isso nos deixa felizes, resultado de muito esforço dos governos que têm facilitado a continuação dessas obras para que a gente possa ver Picos melhor. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação. E acompanhe outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia. Na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!